Boa noite galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mega e bom pessoal, hoje nós estamos aqui de volta em Prior Extinction Desta vez eu estou aqui para jogar The Concavenator Bom pessoal, eu estou aqui de Concavenator Sub-Adulto, Concavenator Adolescente ou Concavenator Team Como você quiser chamar Eu comecei o vídeo aqui de noite porque eu quero aproveitar e mostrar para vocês qual é o horário novo Se é que tem horário novo para ficar de dia Porque mudaram os horários e agora fica de noite às 22 horas aqui no game E de dia eu ainda não sei, então eu quero confirmar aqui com vocês, certo? Bom, eu estou aqui de Concavenator para fazer uma gameplay maior Mas porque mesmo a gente chegou finalmente entre aças Porque eu não estava esperando, não estava comemorando nada Mas a gente chegou no episódio 40 Que a gente está na maior playlist aqui do canal E daqui a algum tempo a gente vai chegar no episódio 50, 100 Então certo, apoiem muito a playlist do Prior Extinction E já chegamos no episódio 40 Daqui a pouco a gente vai estar lá no episódio 50, 100 e por aí vai Bom, meu Concavenator, ele não é um Concavenator padrão Você pode estar pensando como assim padrão Bom, aqui não tem um negócio de skins, obviamente Mas o meu Concavenator, ele tem outra coisa diferente Aqui no jogo, há pouco tempo atrás, foi implementado os Upgrades, certo? Esses Upgrades, eles ajudam muito, tipo, muito mesmo Depende, obviamente, do que se der Upgrade Tem alguns Upgrades que não funcionam por enquanto Que, tipo, aumenta o alcance do faro Aumenta o faro, essas coisas Tem outras coisas sobre nadar Afundar Essas coisas ainda não funcionam Mas tem alguma coisa muito importante Bom Daqui a pouco eu vou estar indo para o menu Para mostrar direitinho para vocês, certo? Mas antes eu vou estar aqui Vendo se eu encontro comida e água Depois, assim, mais por meio do vídeo eu explico melhor Sobre os Upgrades, certo? E se vocês quiserem Na verdade, eu acho que eu vou fazer diferente Esse vídeo aqui vai ser só de Concavenator E eu vou estar fazendo outro vídeo explicando Mais a fundo sobre os Upgrades, certo? Bom Também quero estar mostrando para vocês aí Vocês estão vendo aí na tela Três imagens Do novo Ikiko Ikiko Venator Que vai chegar Esse Natal Em meados do Natal Que eu já disse que vai chegar Essa update Também tem uns peixes Que estão incríveis Vocês também estão vendo os peixes aí Passando Os peixes são um vídeo Enquanto o Ikiko Venator É só, normalmente, um modelo Mas, mano O modelo do Ikiko Venator Está muito lindo E ele está lindo Por um simples motivo Está sendo feito pelo mesmo cara Que faz os modelos novos Do Air of Terror Vocês também podem ver aí Algumas fotos dos modelos Que esse cara faz Que não vão Esses modelos não vão estar no Prio Certo? Mas são trabalhos dele E o Ikiko Venator Está muito lindo E também vai superar O Seratum Força Sim Vocês podem ir lá Para o vídeo passado Acabei batendo o microfone Sem querer Lá ele está vindo Para o vídeo passado De Prio Que eu estava explicando Sobre os Updates Que vão vindo E lá eu falo De como o Ikiko Venator Vai ser bem forte até Ele vai ter um sistema De pescar Que provavelmente vai ser Parecido com o Do Pet of Titan Você vai entrar na água Vai achar um peixe Vai lá Morde o peixe Tirando a água E come Certo? Vai ser provavelmente assim Bom Agora eu vou estar vindo aqui Para baixo Quero, por favor, achar comida Que eu não quero morrer Falta uma meia barrinha Para eu ficar adulto Aí eu já vou poder caçar Bichos maiores Bom, mas Para simplificar para vocês O meu Concavenator Ele é upado Em muita vida Falta mais um upgrade Que é mil Mil de âmbar Para eu ficar com a vida Upada no máximo Que seria acho que 15, 20% Mais de vida Mil dano também Eu upei Upei obviamente A maior quantidade De sangramento possível E também outras coisas Que eu upei Como velocidade Eu acho que eu saiba Eu aumentei um pouco De stamina ou não Mas eu diminuí A drenagem de stamina E também aumentei A velocidade de crescimento E também Diminuí a velocidade Que a fome e a água Dessa Certo? Isso é muito bom Lembrando que eu vou estar Explicando isso Num outro vídeo de Prio Que vai ser Provavelmente o episódio 41 De Prio Ou talvez o 42 Ninguém sabe E eu cheguei aqui Na minha fase adulta Certo? Sou macho Vou estar vendo Se eu encontro Comida por aqui Vai começar A tocar aqui Atrás de comida Bom Agora que eu sou adulto Eu já tenho Muito mais vida Com 2.090 de vida O que É incrível Se eu passo mais um pouco Provavelmente já grava Nos 2.100 E se eu estiver Com o busto de fêmea Quer dizer Com o busto de mate Que seria Meio que um busto Quando você está com Um adulto do sexo oposto No seu grupo E o busto de líder Eu estaria Na casa dos 2.400 de vida O que é muita Mas muita coisa E desse jeito Eu conseguiria matar Um serato Até que relativamente Facilmente Já que eu teve Opa Só virou isso Peraí Houve alguma coisa Vou ficar aqui Em posição de bote Acredito que não foi nada Ok Como eu ia dizendo Daria até Para eu matar um serato Se fosse um serato Sozinho contra mim Obviamente Já que Eu aumentei Eu aumentei o dano Vida E sangramento E como o Congravenator É o segundo bicho Que vai dar mais sangramento No jogo Perdendo apenas Para o Kentro Daria provavelmente Para eu matar Um serato E talvez um Kentro Eu digo talvez O Kentro Porque o Kentro É muito Mas muito forte E acho que eu precisaria De uma dupla Para matar um Kentro Se eu quisesse Bom Lembrando que agora Nós temos Dois novos sistemas Que é o sistema De quanto mais você segura Mais você pula Isso serve só para aqueles Que pulam Obviamente O Congravenator Não pula muito alto Então não dá para ver Muita diferença E também o sistema De quando você passa Nas folhas Elas obviamente Elas dançam Por causa do vento Dá para ver um pouquinho Aqui Dá para ver que elas Mexem um pouco Quase do vento E quando você passa Elas também mexem Essa aqui Não sei se funcionou Aí dá para ouvir Um pouquinho De fundo Aquelas vezes vai dar para ver Melhor As folhas vão mexer O que é muito interessante Que pode Tanto te ajudar Quanto te atrapalhar Porque isso pode te atrapalhar Caso você quiser caçar alguém Pode te ajudar Caso você veja alguém Escondindo uma planta Pronto para te caçar Certo Bom Acredito que daqui Eu vou estar indo Ali para a esquerda Aqui tem uma carcaça Só uma carcaça Ok Consegui comida Bom Eu vou estar me alimentando Aqui E também Eu vou tomar um pouco De água ali embaixo E eu volto Quando ou ficar de dia Ou Acontecer alguma coisa Importante Nesse meio tempo Ok Bom pessoal Eu estou aqui de volta Então Não passou muito tempo Desde que eu Terminei a carcaça Ainda mais que ela Sumiu do nada Quando eu estava quase no final Mas tudo bem Consegui encher um pouquinho Da minha fome E O dia Amanhece no mesmo ponto Que é 6 horas Então O dia ficou menor E a noite ficou maior Opa Um Kentro sub-adulto É hora da caçada Gente Eu acho que eu consigo matar Um Kentro sub-adulto Porque eu tenho 2.090 de vida É o que me faz Ser um bicho muito OP Eu quero saber Onde é que esse Kentro está Acabei batendo aqui Sem querer Mas eu acho que ele não Me ouviu Cadê o Kentro? Tá ali Aquilo é o Kentro? Vocês viram alguma coisa? Por que eu estou mexendo Muito esses arbustos E eu não sei Se é sub-adulto Aquilo é um Kentro adulto São 2 Kentros Um adulto e um sub Eu acho que eu não vou estar Conseguindo caçar Um deles não Ih, mano São muitos Kentros Bom, vou estar criando Uma pack aqui Eu vou ver se eu encontro alguém Uma pack obviamente Vai ser pão Porque não pode ser outra Obviamente tem que ser pão Eu vou ver se eu acho Mais alguém aqui De conca Opa Um Meily adulto E um Meily juvenil Pode me ajudar Ok, já temos um membro Que tá Aqui, eu não consigo Onde que ele tá Acredito que eu não vou conseguir Tocar só nesses que entram Então eu vou estar Me escondendo aqui atrás E vou ver se eu consigo Ficar um pouco mais longe deles E Na volta Bom, vocês estão vendo Que eu tô com Boosts de líder Então eu tô com 2.152 Barra 153 De vida Porque às vezes Eu pulo um pouquinho Ok, já sei que tem um cara Pra lá Vou sair da minha posição de bot Pra andar um pouquinho mais rápido E caso Caso eu encontrasse Alguma fêmea Eu estaria com 2.400 de vida Por aí Certo, então Os boosts de De líder E de fêmea Ajudam muito Certo Não é bem um boost de fêmea Mas é um boost de parceiro Falando mais certinho Certo Então A pack aqui no jogo É bem importante Se você quiser sobreviver É praticamente Você ajuda os caras A te ajudar Certo Bom Eu vou estar passando devagarinho Aqui Que eu tenho que ter cuidado Porque esses quentos Podem me ver Eles podem querer Vem pra cima de mim Apesar de que Eu sou muito mais rápido Do que eles Então Talvez nem seja necessário Estar com medo Porque eu posso Correr tranquilamente Além de eu ter Mais estamina Do que eles E também Como eu upei A velocidade Também A velo... Ih, acho que o quentro me viu Corre daqui Ok Ok, eu vou sair daqui O mais rápido possível Estão vendo que o Conca Tá muito rápido Acho que eu consigo Chegar na velocidade Deinonico Falando em Deinonico Comida Volta aqui Ele tá com muito sangramento Tem outra aqui Matei Matei Comida Finalmente Olha, eu não sei se eu tô Com um bote ou não Tinha um pack BB Aqui no meio Quase que eu mato ele Pelo menos eu consegui Minha comidinha aqui Nesta Tem um quentro ali Acho que eu queria Dar uma olhada Aqui no que aconteceu Eu tô aqui comendo Deinonico Não vou conseguir encher Minha fome Mas pelo menos Eu consegui encher um pouquinho Eu já não vou mais morrer de fome Certo Já tô trotando Não 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 estou trotando Opa, os quentros Vieram pra cá Os quentros vieram pra cá Ih, são dois subs Ok Mesmo assim Mesmo sendo subs Eu acho que eles conseguem me matar Então É bom eu não me arriscar Nos quentros Tem um pack BB Do meu lado Quero só tomar água Vai Não vou tomar água Daqui de cima não Ah, mano Ai Ai, tudo bem Consegui Deixa eu ir pra cá Acho que agora vai Agora foi Um dos quentros é adulto Eles querem vir pra cima de mim Corre o mais rápido possível Bom, pelo menos Eles não conseguem me alcançar Isso é bom Vou correr olhando pra baixo Que eu consigo escapar mais rápido E pra cá Comida Ok, pessoal Agora Eu vou acabar lagando um pouquinho Por causa desse rio Mas em compensação Eu tenho água E comida O que é muito bom Bom, vou estar enchendo minha fome Minha sede aqui Certo E eu volto Quando eu já ter Já ter ficado longe Do rio E longe de todos os meus problemas Vou ver como é que tá a pack aqui Ok Vou ver se tem mais conca aí Vai encurtar Tem A pack de conca só cabe 5 Certo Bom, tem um seratino bebê aqui Que eu não vou caçar Porque eu não Eu tenho comida ali, né Vou ver se algum dos outros Conca aceitaram a pack Não Ok Ainda mais, pessoal Eu posso acabar fazendo um território Isso pode me ajudar Porque Nossa Nossa O que que tá acontecendo Tem um Tá com uma revolução dos Kenta É isso Bom, pelo menos esse Aparentemente Ou não me viu Ou não é cós E não queria me caçar Kenta o carnívor Bom Vou dar enchendo aqui minha sede E eu volto Certo Bom, galera Já tô aqui migrando Pra outro lugar Certo Eu espero encontrar algo Pra eu caçar Porque Vida de carnívoro Que não seja o serato É bem difícil Até mesmo É do demônico Mas, bom Eu acredito que por aqui Tem a comida O problema desse lugar aqui Que ele é Bem lagado Tem um lago Que é novo Por aqui Eu sei Ah Aqui é rio ainda Por isso que eu tô lagando Opa O cara tá aqui Achei um dos nossos Me desculpem muito Pelo lag Mas, ó Opa Tem uma carcaça ali Incrível Nossa Que isso Aconteceu Eu faço um denônico Correndo E eu dei 260 de dano Ok Eu não sei o que aconteceu Mas aconteceu Isso que importa Isso aqui não é uma carcaça Vamos embora daqui Nenico Vem Aqui tá muito lagado Não vou conseguir lutar Por você não Ok Bom Vou tá aqui descendo Cadê Eu sei Tenho certeza Que por aqui Deve ter alguma coisa Nem que seja grande O meu filhote Deve estar com fome Então eu vou caçar Algo pra ele Eu vou andar um pouco Mais devagar Porque o filhotinho É bem lento Opa Vou ficar em poção De bote mesmo Que aí eu consigo Ir mais lento O filhote cresceu Aê Vamos lá filhote Bom Vou levar ele pra Um lugar mais seguro Pra cá vem Eu acho que pra Por aqui deve ter alguma coisa Que é bem remoto Os caras pularam Por cima de mim Opa 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 Bate no cerato Não tem comida ali Vai Ameaça os caras Vai embora Nossa Dei um tapa Mateus Meu Deus Eu não queria fazer isso Só queria ameaçar Mas bom Temos comida pro filhote Estão batendo No meu filhote Que isso Tá bem filhote Aê Boa Você caçou Pode comer aí Eu vou tomar água Bom Consegui aqui Tá chegando Meu Deus Eu tive Viz um outro Bom pessoal Consegui aqui Tá chegando A minha idade adulta E também consegui Fazer o meu filhote Ficar subadulto Também alimentei Ele bem Certo Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que tenham gostado Um vídeo aqui De sobrevivência Com o nosso amigo Concavinator Se vocês quiserem Botem nos comentários Que eu trago mais vídeos De Prior Extinction Sobrevivendo aleatoriamente Sem ser showcase Sem ser nada Certo Então é isso Valeu Falou E fui É Então Não fui não Porque tem um quentro ali Meu filho Quer bater no quentro Ah não Pera aí Senhor quentro O que você tá fazendo aqui Senhor quentro Bom dia Então Você pode por favor Vamos embora daqui Se bater no meu filho Senhor quentro Quentro Eu ia acabar o vídeo Mas tem um quentro aqui Quentro eu vou te bater Quentro Eu vou ameaçar o quentro daqui agora E Tom Nossa Tô com um pequeno sangramento Quentro vai vir pra cima mesmo Tome Seiscentos de dano É agora que ele morre Aê Caçada concluída Com sucesso Foi Eu vou ameaçar o que ele morre 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 Obrigado.